Esta Receita Federal repudiou de forma veemente o vazamento de informações sigilosas envolvendo o procedimento fiscal que teria por alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em nota, o Sindifisco reiterou a defesa dos princípios e normas constitucionais que condicionam toda a fiscalização ao respeito das garantias fundamentais e ao respeito do sigilo fiscal dos investigados. O Sindifisco afirma que espera que os responsáveis pelo vazamento sejam identificados. A nota diz ainda que, apesar de a quebra de sigilo ser um ato condenável, o mesmo não se pode dizer do procedimento de fiscalização, que deve ser resguardado de qualquer ingerência externa. Ontem, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, apure os termos da investigação contra ele na Receita Federal. Em ofício ao presidente do STF, Gilmar Mendes destacou que, num Estado de Direito, todo cidadão está sujeito a cumprir as obrigações previstas em lei e, consequentemente, está sujeito a regular atuação de fiscalização de órgãos estatais. Ele considerou, contudo, que a atuação dos auditores tem nítido viés de investigação criminal, o que não é competência dos servidores da Receita. Para ele, assim, a investigação foi abusiva. Além disso, o ministro afirmou que o procedimento não contém fato concreto e que, por isso, é parte de uma estratégia de ataque à reputação de alvos pré-determinados. O procedimento é sobre Gilmar Mendes, a mulher dele, Gilmar Mendes, e pessoas relacionadas ao ministro. Questionada pelo presidente do STF, a Receita Federal, com o respaldo do ministro da Economia, determinou que a corrigidoria do órgão investigue a atuação dos auditores. Em nota, também, a advogada Guilmar Mendes, mulher do ministro Gilmar Mendes, disse que jamais se furtaria a dar qualquer explicação à Receita Federal e que esperava ser chamada como cidadã e contribuinte, eventualmente com erros à declaração, e não ser apresentada como alguém que cometeu o crime fiscal. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto de indulto humanitário.